Livro Estilo de Vida em Deus Escrito por Cléo Ribeiro Roçafa do Ministério Mudança de Vida Capítulo 12 Nós temos o poder da ressurreição E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, Aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos por meio do seu Espírito que habita em vocês Romanos 8.11 Nós temos o poder da ressurreição Quando recebemos Jesus como nosso Salvador o Senhor Deus coloca um poder maior que qualquer outro em nós É muito forte saber que o mesmo poder que levantou Jesus dos mortos habita e vive em nós Todos nós sabemos quanto o Senhor é poderoso O poder dele é ilimitado e o mesmo poder que o levantou da morte também foi colocado em nós Esse poder é tão forte que a morte não pode manter Jesus no sepulcro Todas as forças do mal não puderam parar Jesus E nós podemos ativar esse poder Crendo e não aceitando de forma alguma Viver uma vida cheia de temores Intimidando-nos como se estivéssemos em desvantagem Retrocedendo e fugindo Quantas pessoas vivem pensando que Nunca serão capazes de alcançar seus objetivos E realizarem seus sonhos Dessa forma se apartam e alteram o próprio destino Consequentemente impedem o trabalhar de Deus na vida delas Porque se envolvem tanto com problemas e circunstâncias adversas Deixando-se guiar por sentimentos Lamentavelmente ao invés de viverem pela fé Vivem por sentimentos Abaladas pelos acontecimentos da vida Colocam Deus até como incapaz de resolver problemas Quando deveriam estar firmes e convictas declarando Eu tenho o mesmo poder da ressurreição São roubadas A Bíblia diz em João 10.10 Que o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir O diabo luta para manter as pessoas com espírito temeroso e incrédulo Pois assim elas nunca terão e viverão tudo o que Deus determinou para elas Ainda em João 10.10 Jesus continua dizendo Eu vim para que tenham e aproveitem a vida E a tenham em abundância Na versão amplificada você encontra ao máximo Até que transborde Problemas sempre virão Porém, não podemos nos portar como vítimas Mas sim como vencedores Permanecendo firme na batalha Sabendo que o diabo já foi vencido na cruz A Bíblia diz que A chave da morte e do inferno Já foram tomadas Eu vivo para sempre Eu vivo de eternidade em eternidade Eu morri Mas veja Eu estou vivo para todo sempre E eu possuo as chaves da morte e do inferno Apocalipse 1.18 Na versão amplificada Jesus declarou também em João 14.30 Que O príncipe deste mundo não tem poder sobre mim E nós podemos fazer o mesmo Precisamos usar nossa boca em nosso favor Dizendo declarações poderosas Todo dia precisamos declarar O quanto somos poderosos E mais que vencedores em tudo Quando ensinamos isso São muitos que logo argumentam Que não se sentem fortes ou confiantes Nem vencedores Muito menos poderosos Em nenhum lugar da Bíblia Recebemos direção para seguir Nossas emoções e sentimentos Definitivamente Se você quiser chegar A ser Tudo o que Deus determinou E projetou para sua vida Terá que aprender a controlar Pensamentos negativos Sentimentos negativos E emoções negativas Andar por sentimentos E não por fé É ter uma vida frustrada Oscilante Infeliz Sem progresso A partir do momento que sabemos O que está escrito Temos conhecimento da verdade Precisamos Ignorar As mentiras do diabo Não permitir Que ele nos controle Através dos nossos sentimentos E vivermos rigorosamente Pelo que sabemos Independentemente De sentimentos E emoções Precisamos Atuar E agir Como Alguém forte Capaz de vencer Que sabe Que tem Um poder Forte no interior O mesmo espírito Que ressuscitou Jesus Dentre os mortos Habita em nós Manter a convicção Na palavra Temos muito A nosso favor Se mantivermos a fé Nada poderá nos parar A Bíblia diz Que todo joelho Tem que se curvar Diante do Senhor Os três mundos Se curvam Diante deste nome E este poder Está disponível Para todo aquele Que crê Perseverantemente Para que Ao nome de Jesus Se dobre todo o joelho Nos céus Na terra E debaixo da terra E toda língua Confesse que Jesus Cristo É o Senhor Para a glória de Deus Pai Filipenses 2 10 e 11 Ao invés de dizer Que não pode Confesse a palavra De Deus Na sua vida Possua E continue Deus é grande E pode operar Em fração de segundo Lance sua fé No Senhor Jesus Vamos no seu nome Possuir E declarar mudanças Que nós sabemos Que não só ele Pode nos propiciar Como deseja Nos abençoar E tudo quanto Pedires em meu nome Eu farei Para que o Pai Seja glorificado No Filho Se pedires Alguma coisa No meu nome Eu farei João 14 13 e 14 A palavra de Deus Nos assegura Que Todas as coisas São possíveis Para aquele que crê E se crermos Veremos a glória De Deus João 11 e 40 Eu creio Que há um poder Incrível Habitando em nós Por isso Não podemos Limitar Deus Creia Existe um Deus Um Deus único Que pode fazer Todas as coisas Tudo que você precisa Você encontra Em um lugar Buscando Este Deus único